E aí, mano? Você ficou muito aí. Eu vou tirar uma foto aí. Eu conheci. Essa câmera está aí, a câmera. Não posso perder essa, não. Pronto. Dá para subir em qualquer turma? Não, não vai subir, não. Vai subir? Não sei subir, não. Não sei subir, não. Vai 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 subir, não. Bebi a água. Arrói aí, ó. Vou botar na... Para cima, ó. Vira logo o ron. Olha, estou pegando jeito da piche já, viu? Olha como funciona, não. Ando. Bateu. Vou registrar. Não, o pessoal me diz isso aí. Pô, cara. Vai pressar, não pega nada. Olha aí, ó. Mais um inscrito no meu campo. Fê, é? Não joga nem assim, mano. Vai ser grande, né, galera? Vai ser grande. Ó, bateu aqui. Olha o rabo do bicho. Olha aí. Tô, ó. Mostra ainda, registra ainda. Bateu. A gente tava com ela tão feia mesmo, ó. Porque... A gente não tem a mesma coisa. É porque a tapa é pesada. Olha aí. Então, a gente tá com a calma. Achei, olha aí. Doutorão. Errou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu registrar. Pronto. Deixa eu registrar aí pra pôr daqui. Melhorou. É o rabo celular. Tá com a tua face por cima não, não, doca? Claro. O que foi tu aí aquela tarrafinha relá? Aqui pode citar que acabou no meu vídeo. Olha aí, galera. Cheio de peixe. Tarrafada bonita, ó. Fala aí embaixo, Vitória. Vê se consegue a corna todinha. Consegue não. Não consigo não. Olha, roguei todinha a corda, ó. Não sei se ele vai ficar. Se for pequeno. Se for pequeno. Se for pequeno. Pequeno que é. Também não tá pesado essa daqui, mano. Abaixa a minha cabezinha. Quem tá pegando é lá no baixo. Não tá habituachando. Quando eu vou olhar meus vídeos, a bicha... Olha aí. Carazinho, galera. Carazinho buchinho cheio. Forte demais, mano. Sunga demais. Cadinha do buraco da cama aqui. Do bombom. E aí, galera. O peixe não ganaram. Carazinho, bonitinho. Registrando aí, galera. Mato, mas tem peixe, ó. Uma fadinha feia, mas... É um vídeo também, né? Nem menos um. É um vídeo também, né? Ei, mas agora que a gente tem muito mesmo, mano. É um cara aí, mas só que nem... Falando do... 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 As coisas assim. Se ele... O cara fez um vídeo também, ficou só o filé, viu, mano? Ficou só o filé. Só o suco. Ficar o gelo. Dez centavos. Dez centavos. Dinhos de um real agora tá lá. Um real agora. Hein? A nossa pessoal tá vendo dinhos de um real lá. Por isso é que eu não compro quase dinhos de ninguém. Por causa disso aí. Oi. Vai ter um. Deixa eu resistir os três. Vamos fazer assim, meu. O negócio é pro teu dinheiro, mano. Se não for do teu pé. Não é isso. Aí, ó. Viu, Vitor? Oi, galera do YouTube. Deixa um like aí pra ajudar o nosso canal, beleza? Nós seguimos. Tá bom o peixe aqui, mano. Não foi na minha mão, mano. Não foi na minha mão. Não foi na minha mão. Não foi. Isso aí foi bonito, hein, Vitor? Não posso. Não é aí, mano? Não foi, Vitor? Eu vou te dar uma foto, hein. Não foi isso aí. Que sacanã daí, galera. Não tem que perceber dessa, não. Não é, mano. Isso que eu falei. O que abriu? Isso aí foi bonito. Obrigado.